Olá, tudo bem? Meus caros sans, saibam que é possível você dar dois toques na traseira do seu Samsung, ele tirar um screenshot ou três toques e ele abrir um aplicativo, como por exemplo a câmera. Isso nativamente, sem utilizar aplicativos terceiros, tá? Só aplicativo da Samsung. Então se você tá curioso, quer saber como é, como faz, já carimba esse like e vem comigo! Pra gente fazer isso, vamos utilizar um módulo Good Lock chamado Registar. Ah, Vertão, mas o que é isso, Good Lock? Vai no seu modelo Samsung, porque não tem bem um padrão, tá? Entra na Galaxy Store e procura por Good Lock, mas tem que ser esse Good Lock, tá? Com esse símbolo aqui, Good Lock Labs, que esse daqui é oficial da Samsung. Tem esse outro aqui, que eu nem sei o que faz, tá? Então verifica se você tem ele na sua Galaxy Store e aí basta você instalar. Não apareceu no seu modelo Samsung? Não precisa ficar triste. Vai na Play Store e procure pelo Fine Lock. Não achando o Fine Lock na Play Store é porque, infelizmente, o seu smartphone não vai ter suporte aos módulos Good Lock. Vertão, quem tem a One Y-Core não tem suporte ao Fine Lock? Não vou dizer que não mais, tá? Porque tá se mudando esses padrões. Eu testei recentemente o Galaxy A03 e ele tem o Fine Lock. Dá pra instalar o Fine Lock e utilizar todos os módulos normalmente. Então, por isso, testa aí no seu modelo e comenta aqui embaixo se não funcionou ou não funcionou no seu modelo, tá? Independente se é pelo Fine Lock ou Good Lock, o aplicativo vai funcionar da mesma maneira. No caso do Fine Lock, ele abre aqui todos os módulos. Aí você vai baixar o Registar. No caso do Fine Lock, você precisa baixar também o Good Lock, tá? No caso aqui do Good Lock, que você vai baixar pela Galaxy Store, você só precisa baixar o Registar pra fazer esse tutorial. Mas tem muitos módulos. Dá pra fazer muita coisa no seu celular Samsung, gente. Tem uma playlist aqui só sobre esses módulos, tá? E eu vou atualizar essa playlist agora pra 2023. Uma coisa que vocês estão vendo é que tá tudo em inglês, tá? Então, os módulos, eles ainda não têm uma tradução para o português. E aí, a minha playlist vai te ajudar, tá? Por padrão, o seu Good Lock vai abrir aqui, ó, em Make Up. Ele vai tá nessa aba Life Up, tá? Então, aí você baixa aqui, ó, Registar. Tem essa animaçãozinha bonitinha. E, como eu falei, vai aparecer aqui em inglês as funções. Tem bastante coisa pra fazer, tá? Por isso que a minha playlist vai ajudar vocês. Pra esse vídeo, pra gente fazer isso, existe essa função aqui, ó. Back Tap Action. A gente vai clicar nela. Por padrão, ela vai vir desativada. Aí você vai ativar. E aqui que está aonde vai acontecer essa mágica. Em Double Tap, a gente clica e tem várias ações que ele vai executar quando eu dou dois toques. No meu caso, eu escolhi o Screenshot. Tem aqui essa engrenagem que faz com que ele tire o Print Screen e já abra um pop-up pra eu compartilhar. Eu coloquei no básico mesmo. Poderia colocar outras opções, inclusive abrir aplicativos, que é o que eu fiz na questão dos três toques, né? Então, quando eu dou três toques, vai abrir uma câmera. Eu coloquei aqui a engrenagem, ó. Você pode escolher qualquer aplicativo. No caso da câmera, tem uma engrenagem. Repara que em alguns aplicativos tem uma engrenagem, porque se você clicar, ele, além de abrir o aplicativo, ele já abre em uma função específica. Então, eu vou colocar aqui, ó. Que quando eu fizer, ele já vai abrir na opção gravar vídeo, tá? E aqui no Screenshot, deixei no básico mesmo. Acho que ficou mais produtivo dessa maneira. E aí, feito isso, dois toques, tiro o Print Screen e três toques, abre a câmera. E durante o dia a dia, acaba ativando. Pessoal, se tiver com a tela desbloqueada, der alguns trancos, pode ser que, às vezes, ó, olha só, às vezes ative sim o Print Screen, né? É mais comum com dois toques, né? Então, se você quer colocar só o Print Screen, coloca com três toques. Dependendo de como você balança o celular com a tela desbloqueada, vai sim ativar. Eu não achei a opção pra ligar a lanterna com o toque, tá? Então, pelo menos, eu não encontrei. Pra quem tá na dúvida se vai gastar a bateria, vamos lá. Pessoal, olha só, temos uma opção aqui embaixo que diz justamente se ele vai estar ativado se a bateria estiver abaixo de 15% ou no modo de energia. Então, por isso só, já temos a resposta que sim, vai gastar um pouquinho a mais da bateria, tá? A gente tem essa opção aqui, ó, que é justamente pra quando eu dou dois toques ou três toques. Abre o pop-upzinho aqui pra falar. É uma notificação, mas eu acho desnecessário, tá? Quem tá com dúvida, Vertão, vai funcionar com a tela bloqueada? Com a tela bloqueada não funciona, nem mesmo com essa tela de bloqueio, tá? Mas dá pra você fazer automatizações com a tela bloqueada, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Utilizando o Macrodroid, balançando, fazendo algumas ações. Vou colocar o link aqui embaixo. E sendo bem franco com vocês, é uma função que, no meu caso, eu deixo desativada, eu não uso. Mas é legal pra trazer essa informação aqui em formato de vídeo pra vocês, porque dos módulos Good Lock, essa aqui eu não uso. Mas eu uso muitas funções do Good Lock, muitas mesmo, tá? Não só de personalização, mas de produtividade. Por isso tem a playlist aqui que eu recomendo que você assista. E eu espero que você continue acompanhando esse canal, porque agora estamos com vídeos diários. Desejo tudo de bom pra você, aquele abraço e tchau!